Eu quero ver! Eu quero ver! Ei, ei, ei Ei Aí Boa noite família, é nóis, tamo junto hein Tamo junto Ei, 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 ei É quatro mil pessoas, é real Se prepara, quatro mil pessoas e você comando um pau Então, irmão sem maldade Agora eu vim fazer a fita Originalidade Cê não entende minha proposta Esse cara não é arte louca, ele é arte da besta Por quê? Não é nada de nada Cê tá ligado tio que agora que eu vim fazer a improvisada Arte louca, na levada A arte é louca, mas de improviso ele não tem nada Então, cê tá ligado tio E nessa fita aqui eu vou fazer um freestyle que se esvaiu Por quê a rima não é só parte É arte louca, então hoje com seu sangue eu faço minha raiz Tô E aí Trinta segundos Cartão Ai, tudo, agora eu trago sua resposta Aí seu bosta Não tô aqui pra batalhar com você MC Bob Tá ligado, tá resposta, objetivo aí seu bicha Meu sangue não vai foscar, pixo de bicha Rola aí, pixo, você tá ligado, é nólegado Fato que falta, eu tô no legado, mas tô no legado Tô botando de volta no legado Aí se eu arrombado, eu acho que se eu tava parado Pra mim fazer de um freestyle livre e pesado Ó, botando uma legação pra retaiga Sua cabeça Os bichadores, os vangueiros, que se foda maloqueira Ó, rola, eu tô te quebrando, mostrando a pegada Maloqueiro, o antipático Que se foda os borres quebrados Blum, blum, blum E aí, família, vamos fazer a votação Barulho pras rimas do Thiago Barulho pras rimas do Artiluca 1-0 Thiago, o Artiluca já começa Cala a boca aí, lesse, não mate Tá ligado, chegou de volta, posso, não, não, eu chego e mate Vem pro combate, mão de volta, tomando a revolta Voltando na boca, se eu posso, tomar aqui de frio Mostrando agora, você treme e chora Vem no meu olho, direito de ser olhos, é puzão Mas se não tomar revolta, que volta na boca Se eu posso, tomar informação, que você não tem Seu Baroca, estenda e ilude, mas aqui não ilude em nós Aqui é o gueto e o conhecimento traz a nós Toma, revolta aqui, volta na boca Se eu posso, da MC Baroca, não vai dar resposta Então olha, quer falar de nós Não pode ganhar, quero ver você ganhar informação E o respeito bom que está Aí 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 Mata ele Mata ele Mata ele Aí, aí Eu não olho no seu olho, no seu capacho Porque eu vim pra fazer rima Não pra ficar encarando macho Você tá ganhando o atizão Porque eu faço minha construção Você não batalha comigo, pode crer Você veio na batalha de MC pra fazer o quê? Puta que pariu Você não entende nada E nessa fita agora eu vou explicar a improvisada Sabe por que eu não encaro? Vou te explicar Eu ganho com talento, eu não ganho com olhar E bora Você não entendeu, vem com a puta Vem usar as rima nessa terra sem luta Falando de condomínio, de bom e na moral Que que adianta ser quebrada se você mandar mal? Vamos fazer a votação? Vamos fazer a votação? Aí, silêncio rapaziada, silêncio Barulho pras rima do ar de louca Aí, só agradece Vê se lá você consegue conquistar algum respeito aí Falando de... Vê se lá você consegue conquistar algum respeito aí Vê se lá você consegue conquistar algum respeito aí Vê se lá você consegue conquistar algum respeito aí Vê se lá você consegue conquistar algum respeito aí Vê se lá você consegue conquistar algum respeito aí Vê se lá você consegue conquistar algum respeito aí Vê se lá você consegue conquistar algum respeito aí Vê se lá você consegue conquistar algum respeito aí Obrigado.